Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Zé, eu vou deixar-me guiar Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? É que teus braços estão na sua casa Eu seguirei, vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia!